Lojas abertas em pleno carnaval? Claro, afinal de contas a segunda-feira é dia normal de trabalho, pelo menos na capital. E como o pagamento de mais de 90 mil servidores públicos municipais e estaduais saiu no sábado, tem muita gente com dinheiro para gastar. Muitos vieram para o centro da cidade. Não é feriado, então sabia que podia vir hoje. E valeu a pena? Valeu a pena, compensou. Como hoje não é feriado, eu já imaginei que as lojas estariam abertas, aí eu vim aqui hoje aproveitar para fazer compra. O próprio carnaval fez gente vir às compras. Eu vim comprar fantasia para eu ir no carnaval da minha igreja hoje. Já comprou? Já comprei e fiquei bem satisfeita com os resultados. Eu preciso comprar alguma adereça para eu poder pular o carnaval hoje, por isso que eu vim hoje. Como a segunda-feira é ponto facultativo para funcionários públicos, teve quem aproveitou a folga no trabalho para resolver pendências. Problemas de pagamento de conta. Fazer compra, algumas coisas que não dá para fazer no horário de expediente. Tem que ficar saindo no horário de expediente ou no horário de almoço, é complicado. Então a gente vem nesses horários em que tem feriado. Até mesmo as equipes que atuam na obra do Reviva Campo Grande no centro trabalharam normalmente. Nesta loja de roupas o movimento estava tranquilo, mas já foi suficiente para valer a pena abrir. As pessoas estão atrás de bastante coisa de carnaval, então valeu a pena abrir. E hoje todos os shoppings da capital também funcionam normalmente. Já amanhã o pátio central estará fechado e o Campo Grande vai abrir e fechar em horário diferenciado. Algumas lojas dá uma às sete, outras das onze às oito da noite e a praça de alimentação também vai funcionar até às oito horas da noite. Nesta terça-feira, apesar de não ser feriado por aqui, muitas lojas vão fechar as portas em função do carnaval. Amanhã não abre e na quarta-feira a gente vai abrir depois do meio-dia. Este gerente da Federação do Comércio explica que as empresas podem optar por utilizar banco de horas para compensar uma possível folga. A empresa pode dispensar o empregado, ver quantas horas seriam de expediente, seriam dez horas, oito horas. Ele pode compensar até duas horas por dia, em comum acordo com o empregado e dentro do mês vigente. Obrigado. Obrigado.